A tentativa de homicídio aconteceu aqui no bairro Bom Jesus, bem na esquina da rua Natal, com a avenida Marciano de Ávila. A gente pode observar que a polícia militar foi acionada, chegou já a cercar a área para isolar, enquanto a perícia chega aqui para coletar mais informações. A gente pode observar manchas de sangue desta mulher que foi esfaqueada por um homem. Ainda não se sabe a relação dos dois, mas vizinhos contam que ela mora aqui no bairro há algum tempo e já foi vista algumas vezes aqui na rua. A polícia vai levantar os dados para saber de fato toda a ligação, motivação e autoria desse crime. Recebemos informações via população de que um autor, por meio de um facão, teria tentado matar uma mulher. Chegamos ao local, as equipes realizaram a prisão desse autor e fizeram o socorro dessa vítima. Essa vítima teve golpes na região anterior e posterior do crânio, lesões também nas mãos e foi socorrida e passa bem. Na calçada foram encontrados parte do cabelo da vítima e uma garrafa de cachaça. A arma utilizada no crime foi apreendida. Vítima e autor tem passagem por diversos crimes. Eles não têm relação alguma. Foi uma confusão ali em via pública que gerou essa ocorrência. A vítima, ela apriora e reside ali naquelas imediações. Contudo, a gente não pode afirmar categoricamente se são ou não usuários de entorpecente ou mesmo realizam tráfico de drogas no local.